Chorzeiros, tô de volta. Tudo preparado aqui. Hoje é dia de jogo. A caminho do Parque São Jorge. Bicho vai pegar. Corinthians e Búfalos. Time lá de Brasília. A gente tá em primeiro, né? Mas não pode parar, né? Minha pegada tem que ser a mesma. Já tô focado, já dei aquela alongada em casa. Vamos pra cima. Tomei uma paulistinha no último jogo. Minha coxa tá doloridaça. Mas não tem essa, não. Hoje é dia de sangue no zóio. Se liga. Deixa seu like aí, churazeiro. Gustavinho tá de volta na área, moleque bom. Chega, Pedrones. E aí, meu irmão? Como é que tá essa força? O trânsito tá pegado hoje. Você é louco, irmão. E aí, tá preparado aí, pai? Aquele jeito? Tô pegando o pico da área. Sangue no zóio, tapa na orelha. Ó, dá um alô aí pro cara do canal Chua aí, ao vivo. Salve, rapaz de área, que boa. Chega, Pedrão. Tá ao vivo? Tá ao vivo, mas daqui a pouco vai. Mas vai passar isso aí, ó. Esse aqui é o Pedrão. Pivô mais monstro. Maligno. Que nem segura não, hein. Aí, ó. Se inscreve aí e vem jogar com o monstro. Vem jogar com o monstro. Chegando, chegando, moleque bom. Fala, irmão. Como é que tá? Beleza. Tranquilo? Vamos pra cima hoje, hein. Valeu. Tamo junto. Valeu, mano. Valeu. Chegando aqui no Parque São Jorge. Pra mais uma batalha, né? O time tá na pegada. Sangue no zóio, daquele jeito nosso. Vamos que vamos. Esse aqui eu faço questão de mostrar, né? Doutor Sócrates. Um dos pilares da democracia corintiana. Junto com Vladimir, Casa Grande. Que lutaram pelas diretas já. Em plena ditadura militar. Plantaram a democracia corintiana aqui no Corinthians. Coisa linda, né? Ter uma estátua dessa, ser representada por um ídolo desse. E agora vestir a camisa do Timão. Nesse pano do Brasil, agora que nós estamos hoje em dia, como? Há quase 50 dias sem saber quem matou a Marielle, né? Doutor Sócrates com certeza não ia se calar num cenário desse. Mostrar um pouco do clube aqui pra vocês. Parque São Jorge. O lugar é bonito demais. Tudo arborizado e tal. Dá uma olhada. E agora a gente tá chegando o quê? Ginásio Vlamir Marques. Homenagem a ele. Um dos maiores jogadores de todos os tempos. Diabo Loiro. Fez 55 pontos contra o Real Madrid aqui nesse ginásio. E aí, o quê? Levou o nome, né? Levou o nome. Homenagem ao ginásio Vlamir Marques. Poringão, não esquece dos seus ídolos. Negócio é bonito, hein, pai. Negócio é bonito. Olha a olhada no ginásio. Camisa aposentada do Vlamir. É um privilégio, né? Fazer parte do Corinthians. Da ascensão. Da tentativa de ascensão. Mas o nosso time tá focado pra voltar pra elite. Tá na pegada. E é um prazer fazer parte desse time. Sem orgulho da minha cor. Do meu cabelo e do meu nariz. Sou assim e sou feliz. Indica novo, capuzo frio. Sou brasileiro. Bora. Vai, vai, vai. Vamos lá. Um, dois, três. Coriça. 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 Música 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 Chorzeros, que? Vitória, o D! Ah, mais uma né moleque, vambora! Ó, tamo aqui com o Humberto, ele já é praticamente do canal, tem que contratar ele! Vamos ver pra ele! Fala aí o Pedro! É o maior prazer, vocês são um monstro, chorzeros! Pô, mais uma vitória hoje contra o Brasília, time pegada! Graças a Deus né rapaziada, vamo que vamo! E terça-feira tem mais hein! São José e Jogão, vamo lutar o Blamir, mais uma vitória né? Vamos firme, vamos firme! Chega com nós! Chega do Grinhas, vou te apresentar aqui! Nossa, esse aqui é feio hein! Esse aqui é o que? É o Grilo Voador! Manda um salve pra galera do show lá! Calma, calma! Vai, calma, calma, calma! Sem bíceps! Sem bíceps! Sem bíceps! Você pegou o APP e ele tá sobrando pai? Que isso! Extra G! Tô grande, tô grande! Salve pra galera do show aí! Bola Grilo! Isso aqui é voador hein! Isso aqui é monstro! Monstro! Será que é monstro? O Uber tá criando! O Uber tava querendo levar ele pra NBA e pegar os negócios depois! Show Azeros, vê se pode! Eu tô com dois brothers aqui! De Limeira! Repara, os caras são muito bons de bola! Mas repara no soltar aqui dos caras que é bom demais! Tô com o Daniel Alemão aqui monstro! Limeira, Limeira! Vou almoçar! Vou almoçar da dentista! Esse aqui é monstro velho! Um abraço aí galera! Jogamos junto lá em Mogi! Fizemos muito piqueiro, muita dunk lá Limeira! Pelo amor de Deus! Melhor piqueiro da história! Caramba! Um abraço bom jogo aí! E basqueteiro é isso aí! O negócio é isso aí! Entendeu? A gente jogou junto! Amizade que fica a paz da vida! Pra sempre! O cara é irmão! O irmão que o basquete me deu! E outro Limeira! Esse aqui é quem? Gemadão! Salve galera! É nóis! A gente ganha as gatinhas se inscrevendo aí quando o Gemadinho aparece! Olha! Eu sou fã do Gustavinho, mas vou confessar aqui que eu sou fã do Chiquitito! Ah, moleque! Que bom! Chiquitito! Tá vendo? Os caras tão pedindo você aqui! Presença sua! Cadê? Vem uma vez, não vem mais? Chega mais! Chega com nós! Chega com nós! Que sucesso, irmão! Gabi, traz a Manuzinha! Tamo junto! É nóis! Valeu! Ó, vou apresentar um cara monstro aqui! Brunão! Tem a canhota de ouro! O cara é destro! Ele só faz cesta de canhota! É um monstro! É só ambidestro, Schuazeiro! É só ambidestro aqui, hein! Ó, ele adora redes sociais, o Brunão! Ele tira foto de óculos! E aí tem mil likes! É um monstro! É um modelo do time! Pode causar, né? Se não causar, não vale a pena! Valeu, Brunão! Ó, vai ganhar muitos seguidores agora! Brunão é o F12, hein! Tamo junto! Valeu! Agora eu vou apresentar pra vocês, Brandon! The Killer! O nosso James Harden! Brandon! O nosso James Harden! Brandon! O que é? O canal Chua! Eles amam o seu jogo! Eles sabem que você é um jogador! Um jogador! Diga-me algo! Em inglês! Eu estou agradecido pela oportunidade! Esse é o meu guardo de ponto aqui! Ele é a razão por que eu posso atirar a bola! Você sabe? Eu tenho o assisto! E a ajuda a minha equipe a ganhar! Obrigado, cara! Vitória do Timão! E eu estou aqui com três Schuazeiros! É mole! Tudo corinthiano e Schuazeiro! Fala aí! Meu nome é Guilherme, eu sou Schuazeiro subidoso! Fala aí! Fala aí! Meu nome é Guilherme, eu sou Schuazeiro, dou like em todos os vídeos e jogo basquete, pai! Aí sim! Eu sou o João Pedro, eu sou inscrito no canal Chua e eu acompanho muito, dou like em todos os vídeos e o canal é muito bom! Ah, que legal, velho! Tá vendo? Isso aqui é demais! Os moleques tudo basqueteiro, Schuazeiro e voando aqui, voando no Coringão! É Corinthians, rapaz! É Corinthians! É moleque! Manda um beijo lá para a Gabi, para o Tiquitito e para a Carol! Tiquitito! Te amo! Beijo! 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 Valeu galera! Schuazeiros! Deixa seu like aí, se inscreve no canal! Isso mesmo! Os caras já estão voando! Já estão bem na frente! Se inscreve! Demorou aquele abraço! Vamos que vamos! Chegando em casa, missão cumprida! O jogo foi bom demais! O time está voando! O time está voando! Representou em quadra! Isso aí foi comer aquela pizzinha que ninguém é de ferro para repor as energias! É isso aí, Schuá! Chega terça-feira que tem mais! Aquele abraço! Deixa seu like aí, se inscreve no canal! Coringão representou! Você viu o tanto de Schuazeiro que apareceu lá do nada? É isso aí! Tamo junto! Aquele abraço!